A Rússia, por sua vez, condena a possibilidade de envio de armas nucleares à Ucrânia. A discussão de países ocidentais sobre fornecer armas nucleares à Ucrânia é absolutamente irresponsável, exclamou o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, nesta terça-feira. A fala foi uma resposta a uma reportagem do jornal New York Times, citando autoridades não identificadas que sugeriram tal possibilidade. O New York Times noticiou na semana passada que alguns oficiais não identificados sugeriram que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, poderia dar armas nucleares à Ucrânia antes de deixar o cargo. Abre aspas, várias autoridades até sugeriram que Biden poderia devolver armas nucleares à Ucrânia, que foram tiradas do país após a queda da União Soviética. Mas, tal passo, teria implicações sérias, escreveu o jornal. E, claro, que isso colocaria esse conflito em um patamar ainda muito mais grave.